A Betano apresenta as missões. Esse é o programa de bônus e recompensas exclusivo para os nossos clientes. Siga as instruções para descobrir como participar nas missões da Betano. Passo 1. Acesse a sua conta Betano para conferir todas as missões disponíveis. Passo 2. Vamos seguir, por exemplo, uma missão chamada Futebol. Nesta missão, você deverá fazer 3 apostas simples em jogos de futebol à sua escolha. Siga as instruções e aposte um mínimo de R$ 20,00 em apostas com um mínimo de 2.0 de odds. Vai receber uma aposta grátis de R$ 100,00 como recompensa. Passo 3. Vamos começar. Para começar a missão, selecione um jogo à sua escolha. Por exemplo, Borussia Dortmund e Bairro de Munique. Em seguida, confirme a sua aposta. A evolução da missão pode ser consultada na sua conta Betano e numa barra especial para as missões. Pode ainda haver uma análise detalhada da sua missão na sessão Promoções. Agora, para completar a sua missão, você deverá fazer apostas em mais 2 jogos de futebol. Parabéns! Completou a missão. O bônus estará disponível na sua conta assim que suas apostas forem concluídas. É simples, não é? Missão concluída. Betano.com O jogo começa agora.